Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais um programa aqui. Vai pro Gui Bravinho, senão o Guilherme vai bater aqui, garante. Começar mais um programa aqui, amaziada. O nome do programa é... É, só uma música nova de gente aí. A gente tá precisando de vocês. Vocês vão gostar pra caramba, tá? Tão tempo ao tempo. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.